Fala boludos, tudo bem com vocês? E vamos lá para o Raquel Responde Gente, cada pergunta Eu postei lá no Instagram uma foto pedindo para vocês mandarem perguntas para mim E olha, mais de 600 perguntas da Nath 600 perguntas, exato E a Nath vai ser hoje A Nath vai ser a moderadora da brincadeira, né? Entrevista aqui no sofá da Ebi É isso Então vamos lá para as perguntas Não esquece de seguir a Nath no Instagram Nath Potira E Raquel Freestyle para vocês também está lá Segue a gente que vai ter sorteio de chuteira Vai, nossa, chuteira é top, hein? E camisa também Camisa também, é verdade E é o seguinte, gente É uma brincadeira nova no canal Se vocês gostarem Se bater mais de 10 mil likes A gente volta com mais perguntas para mim E para a Nath também Para quem tem curiosidade Minha amiga Não tem nada interessante para minha vida não, gente Então vamos lá Vou contar para vocês hoje os babados e tudo mais da vida Vamos lá, vamos começar, hein? Pergunta que vocês fizeram Ó, Raquel A jogadora Underline Prates Perguntou para você Qual foi o melhor youtuber com quem você já jogou Sem dúvida nenhuma Eu acho que tem potencial Inclusive para ser profissional O Fred dos Repedidos O Fred Joga bem, né? Joga muito bem, galera Se você faz a ideia Assim, ele é diferenciado Eu acho que a galera vai concordar com isso também, né amiga? Todo mundo que acompanha lá o canal sabe, né? Sabe que a gente não manda bem Tem o Juninho também, né? Só que o Juninho é uma pessoa difícil de jogar A filha é muito faminha Então eu fico com o Fred Então, ó lá, hein, Fred Que moral, hein, Fred? Olha Chocada Raquel A jogadora Prates Está perguntando para você Se você já gravou com alguma pessoa Que você não gostava Ela não pediu nomes Então dá para você responder Só assim Não, não Ah, olha Sim Já, né? Até dou nome Não estou nem aí Eita, polêmica, Brasil Vai começar Se você falar que sou eu Vou ficar chateada, né? Ah, cana, que pô, tira Polêmica Eu achei ela chata Talvez, acho que eu peguei ela No dia ruim Que Só da caixa pinte Sério, amiga? Nossa Sério Tipo assim Eu pegava muito pau para ela E assim Não sei se eu peguei Acho que eu peguei ela no dia ruim E foi o dia que eu fui gravar com o Zinho E assim Antes de ligar a câmera Ela estava lá toda na dela Jando os estande Tipo Don't touch me É E aí na hora que ligou a câmera Tipo Best friends Então Nada contra Claro A gente vai trabalhar com ela Gravar de novo Mas assim Eu não senti uma afinidade Então manda na real Você vai colocar ela no paredão Não coloca assim Para afinidade Ó, isso daqui é legal O Tia Aquino Está perguntando para você Raquel Se você lembra Quais foram os top 3 jogos de futebol Que você assistiu Que foram inesquecíveis para você Partidas que marcaram Assim sua memória Meu Deus Olha Acho que a abertura da qual A Copa do Mundo de 2014 Eu estava lá no estádio Eu chorei igual criança Então assim Foi emocionante você Comer a Copa do Mundo aqui no Brasil Estar lá no estádio Eu chorei Então eu não entendi Foi inesquecível O jogo do Ronaldo Que ele fez um gol de cobertura Pelo Corinthians Contra os Santos Contra os Santos O terceiro foi o jogo Do Neymar Que eu estava no país São Germão O Neymar me deu tchauzinho Então já que estamos falando de Neymar Temos aqui uma pergunta About Neymar Então eu gosto de pegar o link Passei aqui Fingi que não vi Mas agora já que falamos de Neymar Vou voltar aqui um pouquinho Peraí que eu vou achar O Robson Underline Shake Está perguntando O que tem uma Raquel Uma curiosidade minha Ele colocou Quero saber se o Neymar Chegou a te cantar alguma vez Ou não Olha só Pergunta caburrosa Eu gosto assim Para causar Olha Quando eu estava lá em Paris Ele estava assistindo meus stories E eu assim O Neymar está vendo meus stories Exato 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 Só que eu não podia nem postar isso nos stories Para vocês verem Porque senão O próprio Neymar a ver Que eu estava no fundo O Neymar estava vendo meus stories E ele estava vendo meus stories Você teve que fingir costume Fingir que estava tudo aqui Só que o Neymar está olhando meus stories Nada de mais Nada aconteceu Mas assim Me cantar nunca O Neymar sempre foi super Inclusive na época Ele ainda namorava com a família Então ele sempre foi super Não foi você o pivô da separação É isso? Bomba Não foi você aqui a off style E eu sou casada também A gente se sabe A doce.acidez está perguntando Se você já sofreu alguma lesão Ao decorrer dessa sua vida de freestyle Por causa do freestyle Por causa do futebol Nunca tive lesão Gente Eu comecei a desenvolver agora Contra uma laça no joelho Que é uma doença Digamos isso Devido ao desgaste Do exercício físico Que normalmente dá em mulheres Mulheres É isso que acontece E é simples assim E não tem cura Você tem que tomar medicamento Também Estou tomando medicamento manipulado E além disso fazer fortalecimento do joelho Contra esse fortalecimento Fisiometria Fazer exercício não de impacto Mas de crossfit nem pensar Não Nem pensar Então é mais coisa para fortalecer o joelho Olha, isso daqui é bacana também O Renê.Vieira9 Perguntou para você Qual foi a maior conquista que o freestyle já te proporcionou Ai, gente É tanta conquista Tanta coisa, né? Tanta coisa boa Pô, que legal E tem viagens Sem dúvida São mais de 15 países já viajando através do joelho freestyle Então acho que isso não tem preço Maravilhoso, não é? Não é mesmo Olha só O Matheus Almeida64 Que pela foto aqui deve ter tipo uns 8 anos de idade Tá perguntando para você Quando foi a sua primeira vez Mas a sua primeira vez do quê? De freestyle? Não Ou a sua primeira vez que você foi numa montanha russa? Eu não entendi a sua pergunta, Matheusinho Eu não entendi Eu não entendi Seja mais claro Seja Então vamos responder ele, vai Matheus quer saber quando foi a sua primeira vez Aqui é o detalhe Pergunta, hein, gente Primeiro beijo Eu fui precoce Eu acho É, não sei Foi com 12 anos Ah, hoje em dia, amiga Hoje em dia tá ok, vai Acho que em quantos anos vocês beijaram É, eu vou querer saber também, viu? É, inclusive você, viu, Matheus? Você não tem nem data que ter perguntado isso, viu? É verdade Querendo saber Viu, Matheus? Cara, foi a maior vez da minha vida Tipo, depois que acabou Foi na quadra ainda da escola Gente, a mulher do futebol, né? Tinha que ser na quadra A mulher do futebol Não tem jeito Na quadra de futebol ainda Tipo, foi muito frio Inclusive, é menino que ela não queria te beijar Espero que você esteja inscrito no canal Segue a gente aqui Eu acho que é, viu? Eu vou falar Vamos dar uma bosta Segue a gente aí, ó Vamos bosta Espero que você tenha melhorado alguns anos depois, viu? Não, não por ele É que eu achei tão projento Tipo, assim Eu terminei Eu só dei um mês Eu fiz assim Na cara do moleque Tipo, limpa em minha boca Ai, que pena, gente Eu falei assim Nossa, eu nunca mais vou beijar Ah, é? Ah, é? É É E aí, passou um tempo, né? A gente mudou de ideia Agora vamos pro outro Vamos ver? Você arrumou, né? Você arrumou Você arrumou Você arrumou É que você arrumou É que você não faz, gente Vamos aos fatos Olha, pelo que aconteceu no primeiro beijo Eu vi que foi totalmente por influência das minhas amigas Que todo mundo já tinha beijado Então, ai, só você que não beijou Só você que é bebida Que é uma besteira isso, né? Tem que fazer as coisas no seu tempo Exatamente Então você aí que tá me assistindo Não vai no embalo na influência dos outros, tá? Dá uma segurada É isso aí Cada um tem seu tempo Cada um só faz o que você quiser Na hora que você quiser Não vai pelo embalo dos outros, não Então, devido a essa má experiência No primeiro beijo Que eu vi que eu fui por influência E não gostei Foi uma bosta Eu aprendi a virginidade muito tarde Ah, você ficou meio com receio, né? Não, e se for no surteiro Não tem essa, né? Sem dúvida Eu aprendi a virginidade com quase 19 anos Tinha 18 anos e meio, mais, digamos E foi com o meu primeiro namorado e tal Super assim, depois de um tempo que eu já tava com ele Então toda essa estica, gente Tudo fofo, gente Bastante, né, gente? E eu aconselho a mesma coisa pra vocês Meninas que estão nessa fase Meninos É um momento importante pra vocês Tem que ser bem pensado Não pode ser com qualquer um Tem que ser uma pessoa que você gosta de verdade Exatamente E aquilo vai ficar marcado por trás da sua vida Que seja com alguém bacana, especial Sai por aí, né? Exatamente Fazendo sempre que cuidar Conversa com os pais Aí você tem, né, amiga? Isso aí, camisinha É, gente Total responsabilidade Gente, olha só Mais uma, hein? O pessoal tá curioso pra saber Pode trazer mais problemas Dos assédios da Raquel Vamos lá, ó A NAFP tá perguntando se algum famoso Já deu em cima de você assim na cara dura Isso eu também quero saber Tô curiosa Gente, muito famoso Eu imagino Até você, né, Nath? Eu já dei em cima de você? Gente, muito famoso Só que a maioria casada É, então Então assim, a gente Eu não posso citar nomes Mas assim, muitos jogadores Embora merecessem que fossem citados Que eu quero ver o Silvio pegar fogo, né? Vamos combinar que merecia Mas a gente, ó Tá dando essa oportunidade A gente quer aqueles vêm no canal Então a gente não vai entregar A gente finge demência, né? A gente finge demência, gente Mas assim, muito famoso Muito jogador famoso E casado E nível, assim, de seleção brasileira Mas a gente ficava nossa, né? É isso, né, amiga? Vários assédios já Vários assédios Inclusive de caras que eu era fãzoma Uma situação, né? Ok, isso Vocês idiotos Né? Ok, vamos lá Olha, hein? Vai lá, Nath Joga a merda Essa aqui pode rolar uma polêmica, hein? Que até eu vou ficar curiosa agora, hein? O Guilherme Ferreira pediu pra perguntar Por que que você mudou de patrocínio da Adidas pra Nike? Ó, essa vai tumultuar Quero saber também Porque eu conheci você, você já era Nike já Se esse vídeo vai ter 10 mil likes Eu respondo essa pergunta Você responde essa? Porque essa é polêmica, hein? Essa é polêmica Essa é polêmica, eu acho Então essa eu acho que é título de vídeo Então a gente vai deixar pro próximo vídeo 10 mil likes pra eu responder essa pergunta Por que Raquel Cristal trocou Adidas pra Nike? Porque, gente, ó Vocês vão saber Essa então tem que bater 10 mil, hein? Vai depender de vocês Beleza? Gente, aqui tem uma que é ótima Inclusive tinha que ser a Aninha lá do grupo O lá do Aninha é ótima, gente Aninha é a melhor pessoinha A Aninha tá perguntando Se já deu vontade de você cagar No meio de uma apresentação de freestyle Já, já fiz a apresentação de flor de barriga Mentira! Aninha, o que você fez, Zé Linho? Gente, eu preciso parar pra ir no banheiro Aí eu pedi pra parar E eu não vi a apresentação Já bem que era num stand Então não era pau Tá Então, gente, valeu Daqui a pouquinho eu tô de volta Tô, assim, qualidade, descansada Eu dei a bola, tchau Já volto Isso E partiu 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 porcelana Partiu diarreia Porque é um negócio Como que faz? Imagina, Zé Linho E de repente Quando você vê, meu Deus Isso, eu estava no qual é pior Como uma emendão tripulenta Gente Teve uma vez que eu tenho uma menstruada De shorts branco De shorts saia branca E assim Você precisa fazer o movimento Dependendo da sua mente Vai saindo do lugar Vai saindo do lugar O que aconteceu? Eu fazendo lá Com a sola do pé Acabando De bunda pra cima De bunda pra cima Eu ia passar do pé Sério Foi um mico Aí o cara fala assim Nossa, tinha muita gente em volta de mim Aí enfim Um moço só Uma pessoa A gente Ainda bem que ele fala Seu shorts Vai lá no banheiro Dá uma olhada Meu Deus Vai lá no banheiro Dá uma olhada Deixa eu ver Que eu merda Quando eu cheguei no banheiro Tinha tipo de uma roça Desse tamanho Assim Da minha bunda Todo mundo te avista Sem dúvida Ai, amor Que situação Meu Deus O Marlon Underline Franca Perguntou Se você já fez freestyle nua pra alguém ver Cara Algum namorado já teve fetiche Assim Nossa Que eu ia ver você fazer freestyle nua pra alguém ver Que ratão Gente, dá um zoom Editor, dá um zoom nessa cara Nossa Que eu ia ter um around the world Que eu adoro Olha que cara de safada Cara, não Nunca nem uma namorada teve fetiche disso? Meninos, criatividade Olha eu O Lucas Underline S perguntou se você já recebeu alguma proposta indecente Durante algum evento internacional Desses que você vai participar como freestyle Eventos internacionais, não Mas eu recebi uma proposta O cara me ofereceu um carro Um carro Na época eu não tinha carro, gente Não tinha Eu andava de visão pra cima e pra baixo Ele me ofereceu um aerosport Naia Coincidentemente Hoje eu tenho um aerosport Queridinho Eu comprei, tá, meu amor? Não comprei, não precisei de você O cara era riquíssimo Ele falou assim Deixa eu ver o carro que você gostaria de ter Ele falou Eu te dou um aerosport 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 Que proposta Até meu pai consiga Você é bem ele, hein? Tipo até meu pai Seu Belete Vai lá, filha Vai lá, filha Nossa, é o tipo de coisa que a minha mãe faria Eu não acredito que você negou, Natália Minha mãe é dessas Dava o carro pra mim, caramba A Maffer 45 perguntou Raquel, como você e o digníssimo primeiro dano Kaique se conheceram? Gerando Gente Eu conheci ele no Tinder Não, o pior O nome dele é Kaique Eu conheci ele no Tinder Fofo Não, o pior Foi que Várias pessoas no meu Instagram já eram famosinhas Ah Acho que eu tinha uns 300 mil seguidores Já tinha bastante E aí O pessoal me mandava assim Raquel, meu Eu tava mexendo no Tinder e eu encontrei o seu perfil lá Fizeram um fake com você Não era você, né? Não, era eu Ah, tá Nossa Denuncia Que fingida Você acha que eu ia assumir que eu tava no Tinder? Gente, se acharem o perfil meu no Tinder É ela mesmo É ela mesmo No caso, eu sou eu mesmo Eu tava da like Mentira A gente bota um coraçãozinho lá Porque é assim que ela procura a marida Então foi no Tinder Olha, amor Foi super rápido A gente deu match, tipo, na segunda Conversamos na terça, na quarta, na quinta Na sexta a gente saiu No sábado também No domingo também saímos E aí, na segunda a semana Já tava namorando E um ano depois já casamos Eu gosto aqui, gente Sabe por quê? Porque tempo é dinheiro Não se dá pra ficar perdendo tempo, gente Gosto de coisa Gente rápida E eu lembro até hoje Tipo, no dia Tipo, a gente continua um mês com o Kaique Aí ali a gente tava sentada solta E a gente falou, cara Te amo Oi 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 Muito fofo Ó, fofo Eu lembro até hoje E vocês já estão vendo isso há quanto tempo? Três anos Ai, gente, três aninhos, hein? Quem diria, hein? Quem não acredita de amor Amor de Tinder Aí, ó Tá vendo? Raquelzinha e Kaique Casal Felizes Tá vendo só? Nath, com a tira Parabéns Apresentadora do quadro Que isso aí, gente Tô gastando Tô gastando Ela foi tão fofa comigo Que quando for com ela Não vou perdoar E se vocês querem que eu responda aquela pergunta Essa daí Eu tô curiosa inclusive Já perguntei pra ela aqui nos bastidores Ela não quis me dar spoiler, gente Não, não Então, ó 10 likes no vídeo Obrigada, Gatti, pela apresentação do canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E não esquece de seguir a gente Que vai ter sorteio de chuteira De foto muito mais lá No nosso Instagram Né? Então, até a próxima E, ó Não sai daí, hein? Perguntas cabulosas Perguntas cabulosas Eu acho que tem que ter mais vídeos desse Então, pergunta aí pra lá Que eu vou fazer o próximo, hein? Vai ter o próximo Já deixa aqui nos comentários Beijo, ó Valeu